Boa noite, hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O coração da gente começa a apertar, eu tenho certeza que muitas pessoas estão com o mesmo sentimento. Estamos a cinco dias do final da nossa novena, essa é a última terça-feira que vamos nos reunir esse ano. Eu me sinto muito feliz, muito grata, muito abençoada e agradeço demais a vocês, todos os dias, pela companhia tão especial de todos esses dias. Vamos ver qual a palavra temos para hoje, para esse dia, 20 de dezembro. Estou devorado, dizê-lo pelo Senhor, o Deus dos Exércitos, 1 Reis 19, 10a. Pelas contas de José, já estamos bem próximos de Jerusalém. O plano dele é forçarmos nosso ritmo para, até o final da tarde, chegarmos lá. E assim fizemos. Antes mesmo de o sol se pôr, chegamos a Jerusalém. Amanhã é sábado, assim passaremos todo dia aqui, para depois seguirmos viagem. Perto do templo, encontramos uma boa hospedagem. A cidade está bem movimentada por causa do recenseamento. Pessoas vindas de todos os lados estão concentradas aqui. Louvei o Senhor assim que vi o templo. Sente-me mais segura. Quando caminhar com o Senhor, cada passo é motivo para rendermos graças. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Eu não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido ou agradeça tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. É inexplicável estar fazendo a oração da gravidez de Maria e sentir o Guilherme mexer super agitado. É como se ele também quisesse participar desse momento. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada pela tua companhia. peço que Deus continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Estivemos aqui reunidos mais um dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã. o Filho